Salve a terra de ricas florestas, Vem curadas ao sol do Equador. Teu destino é viver entre festas, Do progresso, da paz e do amor. Salve a terra de ricas florestas, Vem curadas ao sol do Equador. Ó Pará, com a família seus filhos, Junto o nosso, jovem e tão forte, Juntaremos de flores que eu creio, Do Brasil sem te derrubar um monte, E a deixar de poderes se brilhar, Preferimos mil vezes a morte. Salve a terra de rios gigantes, Da Amazônia, princesa, noção. Mãe, eu vejo essa terra da gente pintando mágica, Almifaz, Almifica, Almifaz, Almifica, E a nossa gente tocando pra frente a canção mais bonita, Almifaz, Almifica, Almifaz, Almifica, Fica porque agora não pode parar de crescer, E porque paz, nossos sonhos antigos ficaram reais. E a Almifaz, Almifaz, Almifica, pra fazer muito mais, Almifaz, Almifaz, Almifica, pra fazer muito mais, Mãe, 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 Eu vejo essa terra da gente pintando mágica, Almifaz, Almifica, Almifaz, Almifica, E a nossa gente tocando pra frente a canção mais bonita, Almifaz, Almifica, Almifaz, Almifica, Almifaz, Almifica, Fica porque o Paraná não pode parar de crescer, E porque paz, nossos sonhos antigos ficaram reais. Almifaz, 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 Almifica, pra fazer muito mais, Almifaz, Almifaz, Almifica, pra fazer muito mais, Onde em si são encantos vibrantes, Veja em busca o Deus a patrão, salve a terra de rios gigantes Amazônia, princesa do céu, ó Pará, muito orgulho a ser feira Já faz muito tempo que o Pará tem esperança e agora tem confiança Que a mudança vai chegar Com Ana Júlia no governo vai ter mais educação Mais emprego e mais saúde, segurança e produção É por isso que a gente decidiu que quer mudar Vai votar numa guerreira e o Pará vai melhorar O Pará vai ter mudança, vai de 13 pra ganhar Ana Júlia é o povo no governo do Pará O Pará vai ter mudança, vai de 13 pra ganhar Ana Júlia é o povo no governo do Pará O Pará vai ter mudança, vai de 13 pra ganhar Ana Júlia é o povo no governo do Pará Ana Júlia, bem-vindo a mudança Não dava mais pra ficar, a beira é da estrada O Brasil acelerando, outros estados crescendo E o Pará quase nada A natureza nos deu riquezas e Deus nos fez tragos e fortes O que a gente só precisava era arrumar nossa casa Pra aumentar nossa sorte O Pará não para, o Pará não para, com fé e com garra O Pará vai em frente Pelas mãos dos seus filhos, o Pará tá nos cliques Acelera minha gente A nossa hora chegou, já tá ligado o motor E a gente sabe o caminho O Lulitinho não avançar, quem acelera o Pará Não acelera sozinho Acelera, acelera, acelerou Ninguém mais vai segurar Governadora é Ana Júlia Acelera meu Pará Acelera, acelera, acelerou Todo mundo acelera Acelera, Ana Júlia Governadora do Pará Chegou, chegou, chegou um novo É 15, é 15 Para governar com todos É 15, é 15, é 15 Agora é é o de governador Vamos lá meu Pará É o de regente da gente É 15, é 15 Com ele vai ser diferente É 15, é 15, é 15 Ele sabe ouvir as pessoas Para mudar Parou, parou, parou O meu Pará parou Parou, parou, parou O meu Pará parou Parou, parou, parou É o de pra mudar É 15 Vamos mudar o Pará Chegou, chegou, chegou um novo É 15, é 15 Para governar com o povo É 15, é 15, é 15 Agora é é o de governador Vamos lá meu Pará É o de regente da gente É 15, é 15 Com ele vai ser diferente É 15, é 15, é 15 Ele sabe ouvir as pessoas Para mudar Eu quero o novo Eu quero mudar Eu quero é o Welder Eu quero mudar Eu quero é o Welder Eu quero mudar É 15 Vamos mudar o Pará Pode acreditar Eu queria mesmo Levante esse olhar 20 anos já cansou Cansou Agora a esperança está no ar Vem cá Vem cá Mano Bora dar esse recado Vem com a gente pra ser feliz É mudança e é pra já Todo povo quer Ninguém segura Daqui pra frente É o Welder presente Cuidando da gente É o Welder presente Meu governador Daqui pra frente É o Welder presente Cuidando da gente É o Welder presente Meu governador Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Eu vou votar Pelo bem do meu Pará Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Vote já Defendendo meu Pará Ei, você preste atenção Ao votar nesta eleição Vote contra a corrupção O Pará em boas mãos Meu Pará em boas mãos Vem com a gente Pode acreditar Ficha limpa Para governar Com amor Cabeça e coração O Pará em boas mãos Meu Pará em boas mãos Ficha limpa Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Eu vou votar Pelo bem do meu Pará Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Vote já Defendendo meu Pará Nasce De novo no céu A nossa estrela Brilha A nossa luz De deslumbrante beleza Se espalha por todo o Pará Presente onde tem que estar Do tamanho da nossa grandeza Caminhando avante Seguindo adiante Levando pro alto lá em cima O nosso orgulho A nossa autoestima O passo é largo É seguro e não pode parar É o ter novamente É o ter novamente Governando o meu Pará Pra seguir em frente É o ter novamente A estrela do Pará É o ter novamente A estrela da gente Brilha no peito com emoção Todas as vozes na mesma canção Todos os cantos Desse estado nação É o ter é firme Forte e valente É o ter resultado É o ter trabalho É competente É a certeza De que vamos avançar A estrela do Pará